Olá meus amigos, minhas amigas, meu forte abraço mais uma vez aqui, filmando aqui o meu espaço Olha só gente, cada dia mais maracujá, ali nós temos ali o nosso ambiente aqui das galinhas Vamos lá mostrar para você, o galinho já começou a cantar gente, graças a Deus que Aqui foi cinco pintarinhos que nasceram, e aqui nasceu dois pintarinhos Brahma Light E graças a Deus, mais uma vez, que é um casalzinho gente, olha o galo, olha só que bacana O galo nasceu com um defeitinho perto do olho, mas isso aí é coisa que não dá muito problema não A gente está dando todas as vacinas, vacinamos contra neocárcea Agora estamos aplicando aí na água, você vê que a água está até um pouco escura Isso aqui é vitamina gente, que eu estou pondo dentro da água, para elas ficarem assadinhas Aqui ó, temos uma galinha, a galinha, um casal né, de Brahma Light E aqui nós temos uma Brahma, que eu não sei como é que é o nome Isso aqui foi ovos que veio de brinde para mim, na realidade eu comprei só Brahma Light né E veio uma raça de Brahma da cor preta aí ó, então quase galinha, o galo já começou a cantar Eu estou aqui dentro e ele parou de cantar, então ele tem as penas bonitinhas aí ó Olha, quando começa a cantar assim gente, gargarejar assim, segundo a minha experiência de longo tempo É que já está de franguinha para galinha né, ó, o galo já está ali arrudindo as galinhas, viu ó Viu aquela lá ó, ó, para pôr ovos Eu fechei as duas galinhas lá dentro, as duas galinhas poedeiras Por quê? Porque esses aqui são novos e eles tem medo dela Então essas galinhas vermelhas, elas correm atrás das outras E aí acaba que essa aqui fica sem comer no canto Então eu separei lá, ela tem um espaço lá de 4 metros quadrados mais ou menos Aqui tem mais ou menos uns 7 E eu, olha ó E eu tenho, como é que diz, ali aqueles viveiros Olha só gente, isso aqui ó Isso aqui é espuma Eu colei tudo aqui, o galheira aqui ó Eu coloquei espuma aqui, coloquei telhado Coloquei tela de viveiro, modo os, como é que fala assim Os caçacos né Aqui a gente chama de saruê E eu fechei todos os buracos ali ó Coloquei tela, por aqui também ó Tela e depois espuma, expansiva Aí já colou ali das telhas e tal E não repassar os, como é que diz, os saruê né Agora vamos entrar aqui ó E aí eu vou catar ali uns ovos Para o café da manhã Olha só aqui as galinhas, a galinha é poedeira Aqui nós temos a ração aqui ó Essa galinha também é brama né Para aqueles que não conhecem ó Aí eu vou fazer uma Uma raça com aquele galo lá Aqui a gente furou aqui um garrafão E temos ração, temos milho Aqui vem um cano aqui, onde eu encho E aí não fico pondo ração todos os dias Vou dar aqui uma giradinha E vamos aqui Aonde a galinha põe os ovos Olha só aqui ó Agora aqui a gente vai Esses ovos aqui gente Você vai pegar Vai pegar um ovo desse aqui Você ferve ele Depois que a água ferve Você deixa ele três minutos Depois que a água ferve Ele não vai cozinhar por inteiro Ele vai ficar com a gema um pouco mole Então fica muito gostoso Você pega com sal Isso é muito bom Então aqui nós Elas põem Cada uma põe um ovo por dia Então quando eu passo aqui Dois, três dias A gente vai vir catar ovos Quando eu chego Tem esses ovos aqui Aí você pega aqui três ovos Aqui eu pego três ovos pela manhã Ou dois quando tem E eu vou Cozinho ele três a quatro minutos né Como eu falei E antes da gema ficar totalmente firme A gente come ele com sal Isso é muito bom Maravilhoso Então depois eu vim catar aqui Que eu estou filmando Vou deixar aqui Para não quebrar os ovos E aqui eu fiz a travinha Eu entrei ó E ela trava Por dentro aqui não abre né Então eu tenho que vir abrir Eu sento aqui na porta do viveiro E abro lá Pela tela Viu ó O galo cantando É que aqui ó Aqui eu não tive tempo Aqui eu tenho que fazer um corte aqui ó Põe uma madeirinha Aqui E deixar um quadradinho Pra quê? Pra mim Enfiar a mão aqui Pra mim abrir a tranca Quando ela a tranca Aqui ó Ela trava Ela trava E só abre Ali por trás Aqui Mas o certo É ter aqui Um local Pra mim Colocar a mão E abrir Olha só gente Isso aqui Como eu falei Eu estou Aqui Essa vitamina aqui Pra eles aí ó Ela Olha a cor dela Eu uso aqui Eu ponho 10 ml Pra um litro de água Segundo o rapaz Lá da casa de ração Que me vendeu Falou pra mim Aí eu vou Vou Prender aqui Tirar aqui o nome Ela é Vitamina B12 Entendeu? Vou fechar aqui o nome Pra não fazer propaganda Caso vocês Se interessar nos comentários Aí eu passo pra vocês Pois então Um forte abraço E até o próximo vídeo Fui Tchau, tchau Olha aí ó Vamos que vamos Abração